Música A concepção que nós vendemos mais a partir dos pequenos é também uma maneira de a gente poder dividir mais a renda permitir que a renda seja dividida porque além do que as pessoas passam a vender e lucrar há também uma questão forte da autoestima das pessoas e da empresa pequena quando ela consegue exportar ela enche a boca para falar a nossa empresa está exportando está exportando para vários países então nós não podemos ficar num produto só nós temos que diversificar diversificar e nós queremos que as pequenas, médias o Marcio está empenhado nisso também exportam criar uma cultura exportadora a empresa que passa a exportar ela muda de patamar ela muda de patamar então eu não tenho dúvida que nós vamos crescer e aí e aí e aí e aí e aí e aí